Música Presidente da República, Teten, Xanana Guzmão, Maclidera, processo de reconciliação. Presidente da República, José Ramos Horta, Teten, líder nacional, Carela Xanana Guzmão, Maclidera, processo de reconciliação, Iria Timor-Leste. Chefe Estado, Rato Assunto, Rafa, em Ralo, palestra, organiza o Instituto of South East Asian Studies, Yusuf Isak, Instituto e Marinha Bay Saints Convention Center, Rote, Matimor-Leste, Rússi, conflito da reconciliação, democracia, na integração regional, Iria. Lariado Nobel da Paz, Rato Ir, Lússi, palestra, no dar lição da nação Iria, não é sempre o conflito, Rato Banate, não promove na fata em dame, e o mundo. Nara, Maclidera, Timor-Leste, Rússi, conflito da dame, reconciliação, integração regional. E, Rau-Ralo, apresentação, história Timor-Leste, tempo luta, de Rau-Rui a 75, topo 99, 2002, processo de reconciliação, conheça liderança nacional, Mão Bocanã, que lidera a luta, e não sanou o racinito, racinuá-lo, depois preso, nem a autoridade moral, nem a marca, lidera, e tem, e é processo, simuá-lo, reconciliação. Nem nessa lição, um dia aqui, da Mosbel, e o Mianmar aproveitar, e a Raiz Cercelho, que é o mundo, a polícia da Lábarra, e a Balcãs, portanto, a Bósnia da Lábarra, e a Palestina, Israel, e o conflito da Lábarra, temor nesse exemplo, exemplo, que é a lei de ódio, entre Itaú e a Indonésia, simuá-lo, indonésia, mas há tudo, nem a matéria, nem a visão, também a Raiz Cercelho, a situação que acontece, não é, né, difícil, da Pérez, a tu, Hácat, há Súro Malo, falei, Raiz deve, nessa, lá contía, sai, e te rejeita, e te la coitão, Normalmente, se foco o teu peito, e a cara que me saque, a minha peita, vou tirar o meu peito, mas será lá, será tudo, será no sentido da história, e já o meu peito é tudo para o Timor, Belmores, Acmate. Chefe Estado, Nehatu, Tantan, Palestra, Refere, Importante, Teves, Tamba, Colia, Lihusi, Palestra, Neh, Chefe Estado, Colia, Convaluta, Timor-Leste, Nehan, Iha, Processo, Libertação, Pátria, Ca, Autodeterminação, Timor-Leste, Nehan, No, Iha, Ukunan, O, Insá, Atu, Promove, Na Fata, Em Paz, No, Reconciliação, Iha, Railara, No, Railiur. Ramos Horta, Hatu, Ir, Lihusi, Promove, Paz, No, Reconciliação, Beli, Hatu, Do, Batmundo, Cata, Timor-Leste, Neh, Beli, Livre, Rusi, Conflito. O sucesso é o Timor-Leste, Neh, E, Neh, Ma, Canessa, Garantia, Beita, Tamás, Neh, Leia, Cari, Processo, Reconciliação, Problema, Fronteira, Situação, Lagmática, Relação, Indonésia e Ladiante, Então, Halua, Tia, ASEAN. Tanto da Luma, Lidre Balunca, Académica, Engiobal, La Compreende, Boa Sarné. E, Sorte, que, Liderança Nacional e a Consenso. Desde o Mão Boa Sarné, estou, Liderança Fretlin, Comitê Central Fretlin, estou, PLP, PD, UDT, Partido Serototo. Lá e aí, que, lá, concordo com a estratégia. Tandem, mas, nessa vez, resumo a minha palestra e parece que será contente de nós. Constituição, República Democrática, Timor-Leste, artigo, Ritunolo Resenhat, define, Presidente da República, Maxef, Estado, símbolo na Garantia e Independência Nacional, na Unidade Estado União, na Instituição Democrática, Sirânia de Funcionamento Regular. Adérito Simenes, GEMEN. Mão Boa Sarné.